Eze para o salvador encontrar seu rastro Voltar pro mundo lá fora Por sustentos ficam sob o olhar do carrasco Que prende e leva a alma Antes que a vida não seja um espelho quebrado Cuja máscara vigora No quarto nem só de sentar avermelhado Levaram as chaves embora Respindo uma flor em sua fragilidade a má intenção Se camuflam as aparências na estrada onde andam Injustiça esquecedor, desabotou, votou Hipótentas aplaudiram, abonindo as cravidas No quarto nem só de sentar avermelhado Desabotou 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 Del spar Desabotou 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 Eze para o salvador encontrar seu rastro Voltar pro mundo lá fora Pulsos tensos ficam sob o olhar do carrasco Que prende e leva a alma Antes que a vida não seja o espelho quebrado Cuja máscara vigora No quarto um lenço onde cê tá avermelhado Levar a chave-se embora E se senta da gente concluindo Quanto mais tudo mergulham palavras Resgatando mágoas mais profundas O sangue que corre nas veias não é como o seu Em seu olhar não há nada Mente distante enquanto estrelas passam no céu Brilhão na barriga Eze para o salvador encontrar seu rastro Voltar pro mundo lá fora Pulsos tensos ficam sob o olhar do carrasco Que prende e leva a alma Antes que a vida não seja o espelho quebrado Cuja máscara vigora No quarto um lenço onde cê tá avermelhado Levar a chave-se embora Eze para o salvador encontrar seu rastro Voltar pro mundo lá fora Pulsos tensos ficam sob o olhar do carrasco Que prende e leva a alma Antes que a vida não seja o espelho quebrado Cuja máscara vigora No quarto um lenço onde cê tá avermelhado Levar a chave-se embora No quarto um lenço onde cê tá avermelhado No quarto um lenço onde cê tá avermelhado No quarto um lenço onde cê tá avermelhado Não aparecem direito, porque as águas estão turbas Quanto mais fundo mergulham palavras Resgatando mágoas mais profundas O sangue que corre nas veias não é como o seu Em seu olhar não há nada, mente distante Enquanto as estrelas passam por o céu Venham nadar também Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal